Deus vem entregar, vem entregar meus problemas, pra Deus, eu vou abençoar, abençoar a minha família, a minha paz, os teus irmãos, pois eu tenho o poder da oração. Eu tenho o poder da oração, vou levar meus problemas pra Deus. Fala pra Ele agora, que você precisa me entregar agora, tudo aquilo, todas as dificuldades que você está passando, dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade na sua saúde, na tua valentela. Entrega agora nas mãos do Senhor, aleluia. Eu creio no poder que Deus pode fazer, aleluia. Eu creio no poder da oração, eu creio, eu creio no poder, aleluia. Eu creio no poder da oração. Aleluia, Mastro Glesias, vamos estar agora com a palavra, em nome de Jesus. Aleluia, louvado é o teu nome, Senhor, digno de todo o nosso louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que saudade nós estávamos aí de fazer essa live, né, há muito tempo que nós não fazíamos, né, só transmissão na igreja, e hoje o Senhor nos proporcionou esse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração agora, e tem uma palavra hoje muito interessante que o Senhor ministrou no meu coração, com o tema, as adversidades têm um propósito, é doloroso, né, é difícil. Imagina que uma mulher esperar nove meses para ver uma criança, teve o propósito da geração, para ela ter a criança daqui nove meses, né, então tudo na vida tem um propósito, e muitas das vezes nós não queremos passar o propósito. Aí eu vou ficar grávida, já gerava na mesma hora, e já saia com a criança no braço, não é assim. E a vida espiritual é da mesma forma, tudo tem um propósito. Até o que está acontecendo agora tem um propósito, tudo, tudo, tudo tem um propósito. Nós vamos ver que palavra interessante para os dias atuais. Pai, nesse momento, Deus, eu quero abençoar cada um que está do outro lado nos assistindo, quero abençoar meu lado, minha família, que o Senhor nos guarde, nos protege, nos livra de toda retaliação, toda seta, toda transferência. Pai, eu quero, nesse momento, clamar pela presença do Teu Espírito Santo, que eu venha ser boca do Senhor, que eu venha ser boca do Senhor aqui hoje, Pai, nessa noite, para transmitir essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu sei que tem pessoas do outro lado que precisam muito de ouvir essa palavra, para entender o que está acontecendo, para entender o propósito do que está passando. Eu peço, Senhor, nesse momento, Deus, visita cada um que vai ao Deus compartilhar, não sei que dia, não sei que hora, que eles vão estar ouvindo, não sei se é de manhã, ou à noite, ou à tarde, mas vai estar ouvindo essa palavra. Eu sei que essa palavra vai alcançar muitas vidas. Eu peço ao Teu Espírito Santo, que conduza, Senhor, essa palavra nessa noite, e ministra os corações em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus encontra em Romanos, capítulo 9, versículo 28. Após Paulo escreve essa carta dos Romanos, dizendo o seguinte, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Às vezes a gente tem hora que fica até irado, né? Tem hora que a gente para e pensa, mas Senhor, eu tenho Te adorado, eu tenho buscado a Tua santa presença, eu tenho vivido uma vida em santidade, em renúncia, eu tenho vivido uma vida realmente reservada para o Senhor. E a gente começa a fazer essa seleção, porque nós somos seletivos. Nós não queremos coisas ruins, nós queremos só coisa boa. Às vezes a gente pensa assim que vai estar com Deus, e só vem coisa boa. A gente analisa e pensa assim, ah, na ótica humana deveria ser. Mas na ótica de Deus as coisas são totalmente diferentes, o propósito de Deus é diferente. Se nós precisarmos só de coisa boa, às vezes não teria crucificado Jesus. A humanidade tinha logo já largado e não pecado, mas infelizmente somos carne. E vem esses propósitos, às vezes, para nos moldar, vem esses propósitos para nos lapidar. E a gente não quer isso, a gente luta contra isso. Você fala, não com Deus, Senhor, não, não quero. É coisa ruim, eu não quero. Mas às vezes as coisas ruins cooperam para nós melhorar cada dia. Eu vou te dar um exemplo, quando eu morava na fazenda, a gente morava na fazenda, muito antigo, pegava muito berne, e ali o que a mãe da gente fazia? Pegava e exprimia aqueles berne, e o berne saía. Dava muito furunco, e ela exprimia aquele furunco e saía até sangue. É coisa ruim, a mãe não queria, mas ela sabia que era para o nosso bem. Judiava, como judia até hoje. Às vezes as pessoas dão furunco e exprime, dói. Mas ele coopera para que o cura é mais rápido, que você fica livre daquele pau mais rápido. Então, após Paulo, escreve essa carta aos romanos, todas essas coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu quero usar três exemplos bíblicos, não vou ser extensivo, vai ser uma coisa bem rapidinha para você entender. O primeiro exemplo que eu quero usar para você, para nós, que Deus solou o meu coração, é o exemplo de Jó. Jó, e sua esposa, estava conversando a respeito de tudo que estava acontecendo. Jó, homem íntrico, reto, temente a Deus, desviava do mal, e dentro de poucos dias, ficou poucas horas, ficou sem nada, né? Ficou sem riqueza, ficou sem os filhos, ficou sem nada. E a sua mulher foi indagar com ele, olha, amaldiçoou esse Deus e morre. E ele, prontamente, ele diz, receberemos o bem de Deus e não receberia o mal? Isso aqui é algo extraordinário. É algo que nós podemos aprender na Bíblia Sagrada, que tem dias que é muito difícil, tem dias que as coisas não é fácil. Mas não é por isso que nós temos que pecar. Deus está no dia ruim, Deus está no dia bom, Deus está a qualquer minuto junto conosco. Às vezes, nas adversidades, a gente não compreende, mas Deus está ali junto com a gente. E Jó entendeu isso. E muitas das vezes nós queremos a restituição de Jó, mas não queremos o processo que Jó passou, não queremos a adversidade que Jó passou, perder os seus filhos, perder os seus bens, perder a sua saúde. Às vezes a gente fala, Jó foi restituído em dobro. A gente só olha nas bênçãos das pessoas e recebe. Mas às vezes a gente não olha as adversidades. Quantas pessoas, até você mesmo, já passou quantas adversidades na vida para ter o que tem hoje? Para ser essa pessoa maravilhosa que você é hoje? Imagina comigo a laranja, se ela não espremer ela, não tem sentido da laranja. A cana, se você não espremer ela, não tem sentido. Então a coisa na nossa vida tem que acontecer para ter sentido. E às vezes nessas provas, nessas adversidades, que realmente vai ter o que dentro de nós vai sair. Ou vai sair o puz do furum, ou vai sair o caldo da cana, o caldo da laranja. Nessa adversidade vai sair dentro de nós aquilo que nós temos. Quantas pessoas se passam com a adversidade? A mulher de Jó tinha uma visão e Jó já tinha outra visão. Jó já debateu com a mulher na hora. A maldição, esse Deus morre, ele diz, tu falas como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Então depende da ótica que você está vivendo, na ótica que você está enxergando, a diversidade que você está vivendo hoje. Será que nós estamos vivendo hoje, é ruim ou é bom? Será que essa pandemia é ruim ou é bom? Cada um tira o seu conceito. Ah, pastor, mas o senhor é louco, tem gente morrendo. Quantas pessoas vão morrer? Todos nós vamos morrer. De uma forma ou de outra. Então às vezes um comporta de um jeito, o outro comporta do outro. E às vezes queremos culpar os outros por isso. Às vezes não fazemos procedimentos que é recomendado. Às vezes até imposto e nós não fazemos. As adversidades vêm e ela vai vir dia sim ou não, ela vai chegar na nossa porta, um dia vai chegar. Um dia vai chegar uma adversidade. E nós precisamos estar firmes com Deus. O apóstolo Paulo fala aqui, agora eu vou estar encerrando esse texto, o que ele fala diante das adversidades para os romanos. O outro exemplo que eu quero dizer é de Davi. Davi estava no campo, pastoreando ovelhas, matou urso, matou leão. Ele estava sendo treinado, ele estava diante das adversidades, sendo treinado no silêncio, para enfrentar um gigante e ali vencer. Às vezes nós queremos rei nada de Davi, mas não queremos lutar com os gigantes da nossa vida, não queremos matar os ursos, não queremos matar os leões que aparecem todos os dias. Nós queremos já voar lá na ponta. A Davi saiu de pastor de ovelha para rei. E nós? Então nós não queremos passar esse propósito, nós não queremos, de jeito nenhum, somos seletivos, queremos pular isso aí. Então essa adversidade, toda a vida de uma pessoa tem um propósito. Tudo que nós vivemos nessa vida tem um propósito. Agora nós precisamos entender qual o propósito. você analisa que vamos pegar um corredor, que faz aí os 100 metros. Às vezes ele treina um ano, dois anos, três anos, quatro anos, para correr 100 metros em nove segundos. Em nove segundos é o reinado dele de ganhar o troféu. Às vezes o treinamento dele são 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas em nove segundos ele se consagra um campeão mundial. E nós não queremos correr essa carreira que foi nos proposta, não queremos enfrentar essa adversidade, nós já queremos ir direto lá na bênção. Tudo na nossa vida tem um propósito. E o terceiro que eu quero colocar como exemplo, é quando o profeta Isaías, Isaías chega diante do rei Ezequias, e chega e fala para ele, olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, ele estava cometido de uma doença gravíssima. E era um homem também íntegro, reto. E ele recebe aquele recado do profeta, tão pesado, ele vira para o canto da parede, e começa a conversar com Deus, e fala assim, mas eu tenho andado em retidão da tua palavra, eu tenho cumprido os seus estatutos, eu tenho feito o que o Senhor tem mandado eu fazer, isso tudo com humildade, chorando, lágrimas. E o profeta Isaías entregou aquele recado, e foi embora. E antes de ele sair do pátio, Deus mandou, volta lá e fala para o rei Ezequias, que eu vou acrescentar, vai dizer, 15 anos de vida. Às vezes nós queremos os 15 anos de vida do rei Ezequias, mas não queremos humilhar, não queremos voltar para o Senhor, não queremos virar a cara para a parede, pôr a boca no pó, e humilhar. Bem uma doença, a mais uma pessoa santa tem doença. Jesus prometeu, foi vida eterna lá no céu, não foi uma vida eterna aqui na terra. E nós entendemos errado. Jesus prometeu, foi salvação. Jesus prometeu, uma vida eterna no céu, não foi vida eterna na terra. Jesus prometeu, foi salvação. Então nós temos que entender os propósitos, de tudo que nós estamos vivendo. E o apóstolo, ele fecha esse texto de Romanos capítulo 8, lá no versículo 35, dizendo assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Olha para você dizer, entendendo essa pergunta, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Você imagina, tudo isso, quem passa, quem passa, fala, mas eu não mereço passar por essa diversidade. Eu não mereço passar por isso. Aí começa a chorar, a murmurar, a reclamar. Eu não mereço passar por isso, Senhor. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Nós às vezes queremos nos, justificar diante de Deus, mas não entendemos o propósito, porque depois disso tudo, vem algo sobrenatural. Vem a restituição em dobro de Jó, vem o reinado de Davi, vem os 15 anos do rei Ezequias, vem a promoção do seu trabalho, às vezes você está passando a humilhação no seu trabalho, às vezes você está passando dificuldade aí de fazer essa faculdade, aí depois de você terminar essa faculdade, Deus descancar a porta para você, esse salário que você tem, vai ser às vezes o que você vai devolver para o Senhor. Então a gente tem que entender, olha, o que o apóstolo fez essa pergunta para o Romano? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha tanto que essa palavra é interessante, tanto que essa palavra é interessante, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o convir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Só que nós amamos Jesus é pelas coisas que Ele nos dá. Infelizmente, muitas pessoas estão indo para perto de Jesus, muitas pessoas estão buscando Jesus, é pelos benefícios que Ele nos dá. E às vezes nós estamos usando um tempo de ser moldado, largar de ser menino, deixar as coisas de menino, largar as coisas do pecado, do passado, para absorver as coisas boas de Deus. E muitas das vezes o que nós fazemos? Não entendemos esse processo, não esperamos. Aí eu fui para a igreja, ficou pior. Aí eu passei a aceitar Jesus, ficou pior. É porque nós estávamos mortos, e mortos não sentem nada. Quando você recebe Jesus, você recebe vida, e quem está vivo, entende, uma dor, um corte. Aí eu estava no mundo, as coisas eram mais fáceis para mim, mas é claro, você estava morto. Aí você vem para Jesus, você tem vida agora, você está vendo o propósito agora, você está entendendo que Jesus é vida. Aí o que acontece? Você passa a ter sentimentos, as emoções, entender, ver as coisas, e falar, não, realmente, é o que a gente entende hoje, é dessa forma. Quando você está no mundo, você leva as coisas do jeito que você quer, mas quando você está com Jesus, tem um propósito, para que a gente venha, cada dia mais, se aperfeiçoando, até chegar na estatura do varão perfeito. na estatura que Deus quer moldar eu e você, que o carpinteiro quer lapidar nós e alinhar, e nós não entendemos, nós não aceitamos, mas eu quero dizer, se você suportar o propósito, pode ter certeza que depois vem grandes bonanças, depois de um grande deserto, tem oásis nos esperando, entenda o propósito, e na Bíblia isso foi a recheada de homens, que suportou essas adversidades. Você vai ver que só tem um campeão do mundo, às vezes numa categoria, você vai ver hoje no Brasil só tem um presidente, você vai ver na cidade só tem um prefeito, você vai ver no estado só tem um governador, porque que ele correu aquela carreira, persistiu e chegou lá, ele não desistiu, porque vem muitas adversidades, vem muitas aprontas, vem muitas interpéries, vem muitos conselhos para tirar você do caminho, do propósito, aí vem aquele medo, às vezes vem de você, vem aquelas fragilidades, vem aqueles momentos que você acha que não tem a competência, que você não está preparado, ei, deixa eu dizer algo em você, o Senhor nos escolhe e o Senhor nos capacita, o segredo é você correr, nesse propósito que o Senhor colocou para você, então eu te digo, sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem que ama a Deus, entenda isso, às vezes você está passando hoje um momento difícil, de dor, mas vai para os pés do Senhor e vai compreender, Jó não entendia, se você analisar, Davi também às vezes não entendia, o rei Zequia às vezes também não entendia, eu e você às vezes também não entendemos, mas na hora que chega o propósito a ser realizado, aí a escama cai dos nossos olhos, nós vamos dizer como o Jó viu, como o Jó falou, Senhor, eu só ouvia falar do Senhor, agora eu te vejo, depois do propósito, você vai entender uma coisa que Deus passou contigo, amém, eu quero deixar essa palavra no seu coração, eu vou estar orando, vou estar aqui ministrando, amados, eu quero dizer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, só de você já estar aqui, você já é um campeão, só de você já ter chegado até aqui, você já é um vencedor, você já venceu milhões de espermatozoides, você já venceu muitos anos de vida, você já venceu muitas enfermidades, você já venceu muitas interpelhas nessa vida, quantos problemas financeiros, quantos problemas conjugal, quantos problemas de saúde você passou, quantas tristezas você já passou, demônios, às vezes você falava, eu não consegui, não vou dar conta, eu sinto a presença de Deus, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor agora, eu tenho certeza que Deus vai parar um minutinho, e vai virar para nós agora, e que eu peço que o Senhor não vira as costas para nós, não deixe de nos ouvir e nos responder, sabemos que tem cometido pecado demais, mas a terra tem cometido o pecado demais, e não tem como nós não sofrermos juntos, nós estamos, porque o sol nasce para o justo e para os injustos, e muitas vezes vem essa situação na terra, e nós estamos envolvidos, que o Senhor tenha misericórdia, que afasta de nós esse vírus, e se Ele entrar no nosso sangue, que Ele venha a ser queimado pelo sangue de Jesus, se Ele venha a entrar no nosso corpo, que Ele venha a ser queimado pelo sangue de Jesus, que isso passa rápido, eu já tenho mais de um ano, que o Senhor tenha misericórdia da cidade de Morrinhos, que o Senhor tenha misericórdia do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, que o Senhor tenha misericórdia desses lares, que estão destruídos, famílias degradando, famílias destruindo, pessoas perdendo antes queridos, pessoas perdendo as pessoas que amam, que o Senhor tenha misericórdia e nos ouve, vem nos livrar, vem nos guardar, vem nos proteger, tanto nós, como nossos familiares, quanto nossa cidade, que o Senhor tenha sabedoria aos governantes, que estão perdidos, eles não sabem que atitude tomar, eles estão dando tiro para todo lado, não sabem o que fazer, e ninguém sabe como fazer, mas eu quero dizer, só Deus tem a palavra de vida, só Deus tem a palavra de vida, e vida é eterna, só Deus pode nos socorrer desse mal, nos livrar desse mal, que o Senhor venha dar sabedoria para os prefeitos, para os vereadores, para os deputados, para os governadores, para o presidente da república, senadores, juiz, ministros, que o Senhor venha guardar todos esses profissionais, que estão na linha de frente, que tortura é para um médico, para uma enfermeira, não dizer mais um número, mas mais uma pessoa perdendo a vida, e eles sem poder fazer nada, eles sem poder, não tem como fazer nada, mais uma vida, e mais uma vida, não é mais um número, é mais uma vida, que está indo embora, vamos pedir ao Senhor, ter misericórdia, vamos nos humilhar, vamos voltar para o Senhor, vamos render, vamos estar colocando a nossa vida, quero que mande um abraço, mande um paizão da fé, pastor Joaquim, saudade meu paizão, devo tudo ao Senhor, a Deus e ao Senhor, obrigado por o Senhor estar nos assistindo, grande homem de Deus, que respeita, admiro, e sou o que sou hoje, através das tuas orações, meu pastor, será eternamente o meu pastor, que Deus possa visitar, tua família, teu lar, que Deus possa livrar, cada um, que Deus venha guardar, cada um de nós, que Deus venha nos proteger, em nome de Jesus, essa é a palavra, que eu deixo no seu coração, que o Espírito Santo, seja, desejado, estar na tua casa, eu quero dizer uma palavra, para você, odeia tudo, que Deus odeia, e ama, tudo que Deus ama, assim o mundo será diferente, assim sua vida será diferente, assim sua família será diferente, odeia tudo que Deus odeia, e ama, tudo que Deus ama, deixa a palavra do pastor Iglesias, no teu coração, neste dia de hoje, em nome de Jesus.